O que é que tem a dizer a este senhor? Ah, realmente esse senhor fala-fala, não é? Mas uma vez encontrei-o na rua e disse Então, diz-me lá isso na cara E ele não fez nada, pá Portanto, não venha cá com conversas Que, ai, tal, é forte Porque se puder, se enchia de porrada Ou se enchia de porrada, Bruno? Sim, sim, pá Eu tinha medo, pá Está sempre a fugir de mim, pá Não sei porquê, não sei se é do bigode Se és as orelhas Não sei, pá Pronto Bruno Carvalho Luís Filipe Vieira disse Que se pudesse, partia-lhe a carinha toda E que você só não o enfrenta porque tem medo O que é que tem a dizer sobre isto? Repare que esse senhor, não é? Fala muito Mas uma vez Estávamos ali na doca de Santos Ele chegou-se ao pé de mim Eu disse Então, é agora que andamos à porrada E ele simplesmente Ai, tal, agora estou com os copos Não dá Vamos fazer isto de outra maneira Portanto, eu já falei aqui com os meus advogados Já falei também com os diretores Portanto, deste tipo de situação E vamos enfrentar-nos, portanto, no ringue Como o homem está Para vocês verem do que é que eu sou feito E do que é que esse gajo também é feito Já estou a esfregar as mãos Porque já sei que vou reventar aquela fronha toda Pois é Depois de tanta coisa Depois de tantas boquinhas mandadas um ao outro É aqui no Canal do Moraes que tudo se decide Bruno Carvalho contra Luís Felipe Vieira Num encontro sem regras Em que tudo vale E tudo certamente será feito Vamos ver quem é o vencedor Deste embate histórico Exclusivo aqui No Canal do Moraes O primeiro a entrar será então O líder leonino Aí está Bruno Carvalho Com o seu Com a sua fatiota Com o seu grande leão dourado ali à frente Um clube ecléctico Ali a mostrar que realmente Não tem qualquer tipo de preconceito Em mostrar a carninha E em mostrar que é um Sportinguista Orgulhoso E certamente que será também um orgulho Para todos os Sportinguistas Ver aqui o seu líder Sem medo do seu adversário A tentar levar a glória Para os lados de Alvalade Agora para entrar O líder benfiquista Bruno Carvalho ali Muito focado Vê-se que se preparou Para este encontro Luís Felipe Vieira Vai entrar então Aí está Sem grandes artefactos Mas sem dúvida também A demonstrar que está confiante Aquela serenidade Que já lhe é habitual Aquelas orelhas Que realmente Podem fazer a diferença A nível de balanço Aí está Luís Felipe Vieira Vamos lá Vencer pelos benfiquistas É o que ele está a pensar Já tem uma idade Um pouco mais avançada De Bruno Carvalho Mas não é por aí Não é por aí Que realmente isto vai ser decidido Vê-se que ainda está ali Para as curvas Aquela envergadura Aquela largura de ombros Não engana a ninguém Um bocadinho requítico Mas Luís Felipe Vieira Vai tentar levar Este título Para os lados Então Da luz Está Bruno Carvalho A preparar-se Luís Felipe Vieira também O árbitro apita Vai começar Vamos ver o que é que vai começar Já Luís Felipe Vieira No ataque Meu Deus Pode fazer já o movimento Bruno Carvalho Bate com a focinheira No chão E Luís Felipe Vieira Já sem qualquer tipo De preconceito A procurar debaixo da arena O que é que há E o que é que encontra Uma marreta Já deu ali Deu duas cacetadas No Bruno Carvalho E agora Bruno Carvalho Sem dúvida Ainda a mostrar Ai que és a marreta Está aí lá dizendo Ai falhou O Bruno Carvalho É pena E agora Luís Felipe Vieira Pega na marreta outra vez Dá mais uma cacetada Ali no abdómen E agora Bruno Carvalho Vai às cordas E leva Uma puta de uma cotovelada Na cara Meu Deus Isto aqui só pode ser visto Ai mãe Minha Nossa Senhora A castigar ali o braço De Bruno Carvalho E agora a espinha Ai mãe Este Luís Felipe Vieira Está maluco O que é que se pode fazer Agora Que puta Vai tentar o pino Já Não acredito É muito cedo Tens que castigar mais O Bruno Carvalho Luís Se queres vencer Mas Bruno Carvalho Também não pode ficar por aqui Agora leva Três cotoveladas na testa Bruno Carvalho Não sabe bem Onde é que está neste momento Luís Felipe Vieira O que é que vai fazer Vai subir às cordas Vai-se atirar Vai-se atirar E mais uma vez A castigar a carinha De Bruno Carvalho Que tem ali a marreta Podia agarrar na marreta Não é E castigar Aí está Luís Felipe Vieira Agora cai em cima da marreta E ele continua a bater-lhe Oh meu Deus É o Bruno Carvalho Agora renascido das cinzas Vai ser ele a subir O que é que vai fazer O que é que vai fazer Ele diz Ah levanta-te Levanta-te Ele levanta-se E pumba Castada Não devias ter confiado E agora a marreta na mão Uma castada Ali na barriguxa Do Luís Felipe Vieira E agora o que é que vai fazer O Luís Felipe Vieira Está ali todo abananado Já não vai conseguir Vai conseguir Sim senhor Grande Counter Vai tentar Só com isso Vais tentar o pin Só com isso Um, dois Obviamente não vai resultar O Luís Felipe Vieira Não é Já se deve estar a sentir cansado Que isto ainda não perdoa Agora ali a castigar O ombro Esquerdo De Bruno Carvalho Com três cacetadas diabólicas Mais uma patada Na barriguxa E agora o que é que vai fazer O que é que vai fazer Vai tentar a submissão Vai tentar a submissão Vai ali apertar A banhinha do Bruno Carvalho A banhinha do Bruno Carvalho Ui Que grande Counter Bruno Carvalho Espetacular Que grandes Counter De Bruno Carvalho Que agora dá uma castada Em Luís Felipe Vieira Ali na espinha novamente Meu Deus Isto está a ser um combate Do Catano Isto nem realmente Na WWCB E agora o que é que vai fazer O que é que vai fazer Vai estragar ali o joelho Pronto Mais uma Torras da vida Bruno Carvalho agora A incentivar o público Somos um clube eclético Diz ele Luís Felipe Vieira Levantas E agora vai tentar o Counter Vai sim senhor A tira Bruno Carvalho Para o canto O que é que vai fazer Bruno Carvalho Mais um Counter A cabecinha Luís Felipe Vieira no chão E agora a Marreta Para terminar Uma castada Agora sim Vai tentar o PIN Vai tentar o PIN Não 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 vai tentar o PIN Ele diz que ainda Quer castigar mais O Presidente do Benfica Procura o quê O que é que vai tirar dali Não sei Mascada E agora vai dar Não consegue Porque Luís Felipe Vieira Foi muito rápido E lá para baixo Mas Bruno Carvalho Não sei o que é que é fazer Com a escada Se calhar quer mudar As luzes da arena Bom suplex Bom suplex E agora Será que Luís Felipe Vieira Pega na escada Não Ninguém vai pegar na escada Vai atirá-lo novamente Para o ring Bruno Carvalho Está no chão Está inanimado O que é que vai acontecer Luís Felipe Vieira Oh meu Deus Mais uma castada Na cabeça De Bruno Carvalho Vai tentar o PIN Vai tentar Ainda não vai tentar Mas quando é que vai Ai Jesus Que puta da parcate E agora Luís Felipe Vieira Mais uma vez Abananado Que outra vez No chão Com a testa Isto realmente Já devia haver sangue Por todo lado Ele diz Não vale a pena Pegar na marreta Que eu tenho aqui Uma coisa melhor Ainda vai procurar Mais coisas Este Bruno Carvalho Está parvo O que é que ele vai Vai tirar uma mesa E agora O Luís Felipe Vieira Diz Não anda cá Não vais não E agora tem uma marreta E uma mesa Daqui a bocado tem a puta Do Ikea Todo no ring E não faz nada Grande counter Bruno Carvalho Mas o que é que ele vai fazer Com a mesa Fazes qualquer coisa Com a mesa Homem Não fazes Pumba A cabeçada no chão Agora Luís Felipe Vieira Vai tentar o PIN Um Dois E liberta-se A dois Bruno Carvalho Grande espetáculo Ai Jesus Que puta Ponta pé Na espinha Bruno Carvalho No chão Luís Felipe Vieira A contemplar O que é que vai fazer E agora Mais o que Mais um suplex Ai Jesus Nossa Senhora A espinha Já deve estar feita Em gelatina E agora Um ponta pézinho Na testa O que é que vai fazer ainda Luís Felipe Vieira Ai Agora counter Bruno Carvalho Bruno Carvalho Outra vez Na moto cima E agora A olhar Olha nos olhos Vai fazer mais uma Eu não sei como é que Esta gente ainda está viva Eu agora pego a na marreta E diz Na marreta não Não me digas Que vais ficar Vai buscar Vai buscar Mais o que Bruno Carvalho O que é que ele encontra Uma cadeira Lá está É o que eu digo Tem a puta da E agora Uma cadeirada Uma cadeirada Nas cornos Luís Felipe Vieira O que é que vai fazer Bruno Carvalho Tem uma mesa Tem uma escada Tem uma cadeira Este Bruno Carvalho Foi à Moviflor E agora Mais um suplex De certeza Para acabar o encontro Em cima Em cima ali Na mesa Vai tentar o pino Vai conseguir De certeza Um Dois E três Bruno Carvalho Bruno Carvalho Sim senhor Ali Depois de ir buscar A Moviflor em peso Finalmente a derrotar O líder benfiquista E a levar mais um título Para a Valave Grande espetáculo De arte Emoção Luta E entrega Tudo em exclusivo aqui No canal do Moraes Espero que tenham gostado Pessoal Digam aí nos comentários Que outros combates Querem ver Eu farei o meu melhor Para trazer E pronto Espero que tenham gostado Não deixem O wrestling Morrer Sigam também o CTW Eu vou deixar aí o link Para verem Combates em Portugal O meu nome é Moraes Mais uma vez Um grande abraço a todos E Bruno Carvalho Parabéns Grande vitória De um grande homem Um grande abraço a todos E fui Tchau, tchau.